A Colômbia informou nesta terça-feira que resgatou 24 estrangeiros que estavam à deriva no Pacífico há 16 horas. Os homens foram encontrados em um bote salva-vidas depois que o navio de bandeira equatoriana em que estavam pegou fogo. Os náufragos abandonaram a embarcação quando um incêndio teve início na casa de máquinas. Estavam a bordo 20 equatorianos, um belga, um croata, um espanhol e um panamenho. Eles apresentavam sintomas de desidratação. Já o capitão foi ferido na perna durante o resgate. O marinheiro foi levado a Buenaventura, o principal porto da Colômbia, no Pacífico, para receber tratamento médico. Os demais tripulantes foram levados às autoridades do Equador. A Colômbia, no Pacífico, no Pacífico, no Pacífico, no Pacífico.